Já entrevistamos muitas mães e agora a gente quer entrevistar também o prefeito Rosival Lopes que está aqui na agitação, distribuindo presentes juntamente com a secretária e toda a equipe. Prefeito, parabéns pela iniciativa. Terceiro ano, uma festa linda como essa, só tem a agradecer, né? É um momento de alegria. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. É o terceiro ano que nós fizemos sorteio com o apoio do comércio local, das parcerias, para que a gente faça uma festa tão linda. Cada dia a festa cresce, né? Esse ano tivemos mais prêmios e cada dia o incentivo é maior. E é um prazer em realizar essa festa juntamente com a secretária de ação social e toda a equipe da ação social para que a gente possa fazer uma festa tão linda como essa de hoje, comemorando aí o Dia das Mães. E a gente observa que tem presentes de qualidade mesmo, bom. Qualquer pessoa pode usar, desde a mais humilde até as outras pessoas que têm condições de comprar um presente desse, pode usar geladeira, fogão, sofá, televisão, máquinas de lavar e diversos. Como é que o senhor consegue, juntamente com a sua equipe, arrecadar esse material? Olha, a equipe da ação social, juntamente com o comércio local e as pessoas que se prontificam também a colaborar com a festa, porque o Dia das Mães é um dia especial. E esse momento é um momento de alegria, é um momento de comemorar esse dia tão importante como o Dia das Mães. Nós entrevistamos a secretária, ela está feliz, radiante, pelo dia de hoje, já parabenizou também as mães taperoenses. E aproveitando, o senhor manda um abraço, deseja um feliz Dia das Mães para todas as mães de taperoa. Claro, com certeza. Quero deixar um abraço, um carinho para todas as mães, esse dia especial. Agradecer aqui a secretária de ação social, juntamente com a equipe, o comércio local e a presença das mães, porque também sem elas a gente não consegue fazer uma festa tão linda como essa, que virou tradição. É o terceiro ano e com certeza já vamos nos preparar para o ano que vem, a gente vai ver a festa mais bonita ainda aqui. Tenha certeza que a gente vai levar essa mensagem, vai divulgar essa festa para toda a Bahia, todo o Baixo Sul, toda a Costa do Dendê, todo o Recôncavo vai saber o que está acontecendo em Itaperuá, o que está sendo realizado em Itaperuá. A TV Costa do Dendê está à disposição sempre que precisar. É só convidar a gente que a gente vem aqui mostrar o que Itaperuá tem, o que está acontecendo em Itaperuá, de bom e de melhor. Parabéns a vocês, a secretária Maria do Socorro e também ao prefeito Osval Lopes e toda a equipe do governo de Itaperuá. Obrigado, quero deixar um abraço a todas as mães de Itaperuá e agradecer a presença da TV Costa do Dendê, que veio aqui fazer a cobertura, mostrando essa grande festa, essa festa linda, comemorando assim o Dia das Mães aqui em Itaperuá. E que vem 2020. Em 2020 a gente está aí preparado para realizar uma festa tão bonita como essa. Esse é o prefeito Osval Lopes, juntamente com a secretária de promoção social aqui do município de Itaperuá, na festa, terceira festa, em homenagem ao Dia das Mães aqui da cidade de Itaperuá. Diretamente para você, telespectador e amigos da TV Costa do Dendê.